O que é isso? O que está acontecendo nessa casa? E você? Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava a grilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, só para o meu, só para o meu amor passar. Nessa rua, nessa rua, tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele, mora um anjo, que roubou, que roubou, meu coração. Sim, se eu roubei, se eu roubei seu coração. Tu roubaste, tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei seu coração. É porque, é porque eu te quero mais. Se eu roubei, se eu roubei, se eu roubei seu coração. Gente, pensa em umas crianças tão docinhas. Que é meu coração. Que é meu coraçãozinho, que amado por isso. É verdade, a mãe ama demais. É, você ama demais. É, você ama, mamãe. Nossa, que amor, isso é amor. Ai, beijinho, você não tem não, meu filho igual. Gente, cada criança aqui tem um jeitinho único, né? É verdade. É verdade, minha mulher. Vamos dormir, vamos dormir. Pode dormir, pode dormir. É, e você. Oh, 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 oh. Ai, conta pra mãe o tanto que você gosta de serenata pra dormir. Mãe vai fazer serenata todo dia pra você. Tá ouvindo? É verdade, eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Gente, beijo no coração. Tchau, tchau.